A gente abre esta edição com a notícia que chocou a todos neste domingo. Uma chacina em Guaxuma, no litoral norte do estado, deixou quatro pessoas, entre elas duas crianças de uma mesma família, mortas. Um menino de cinco anos foi o único sobrevivente. A polícia já tem suspeitos para o crime. A chacina aconteceu na manhã de ontem nesta chácara em Guaxuma. Os corpos do caseiro Evaldo Soares da Silva Santos, de 28 anos, da esposa dele, Genilza da Silva Santos, de 27, e dos filhos do casal, uma menina de nove anos e um garotinho de dois, foram encontrados espalhados pelo terreno. Todos foram mortos a facadas. A mulher foi amarrada a um poste. O homem teve a cabeça quase decepada e nem as crianças foram poupadas da brutalidade. A movimentação da polícia no local foi intensa durante todo o dia. A polícia está empenhada, levantou as primeiras informações, já fomos atrás desse informe, e já temos um suspeito que está conosco, estamos trabalhando mais informações para se confirmar ou não. Mas, ao mesmo tempo, a população tem colaborado, trazendo informações no disco de anúncia, que a gente também, inclusive, agora está saindo para fazer uma diligência dessas informes. Um menino de cinco anos, também filho do casal morto, foi encontrado com vida pelos policiais. A criança estava com um corte profundo na cabeça. O garoto foi encaminhado ao hospital. O secretário de Segurança Pública acompanhou os trabalhos no local do crime e prometeu rigor nas investigações. Nesse tempo que eu tenho na área criminal, nunca vi nada tão brutal. E a polícia está empenhada em dar as respostas necessárias e o mais rápido possível.